Então rapaziada, hoje eu, meu amigo Zeca e o Juninho, Juninho aí é novo no canal, a gente tava fazendo patrulhamento aí no Brasil Game Realista Para vocês verem o nível do pai, primeiro a RP de polícia já tá fazendo dos melhores servidores, se não o melhor servidor de MTA E bom, nesse patrulhamento aí a gente encontrou dois youtubers, e bom, eu vou tá deixando aí na tela o canal deles E também na descrição aqui caso vocês queiram acessar o link, e a gente fez uma perseguição aí com eles Não vou dar spoiler aqui pra não estragar o vídeo, e é isso, bom vídeo a todos Ai pô, tô atirando no carro doito Ficou boa, tá bom aí mecânico Tá de boa pô mecânico, tá no meio da rua Ô, ô, para aí irmão E só adicionar uma coisinha aqui A gente não abordou eles porque eles são youtubers Eu até falei aí no vídeo que eles são Mas a gente não abordou eles por causa disso A gente abordou porque a gente tá no horário de trabalho E a gente não podia abordar mecânico E eles foram a primeira pessoa que a gente viu Então a gente decidiu ver se tá tudo certinho Mano, se esse cara não tiver gravando aí vai ser foda Mas vai tá gravando sim, certeza Talvez ele ir raio pra trás Ah, qual foi? Mentira Ai, capotaram, capotaram ali na frente Vai, 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 pelo amor de Deus Eu vi aí, hein Você é de ferro? Vou radiar, vou radiar Você é de ferro, irmão? Bora, bora, bora pra dentro do carro aí os dois Você é de ferro, irmão? Você é de ferro? Cala boca, cala boca Caralho, filho Nossa Você acha que esse carro aí é de ferro? Eu acho Bora, pudesse aí na moral, mano Só abordagem de rotina de boa Bora, bora, abordagem de rotina Ah Ih, eu vou radiar o carro Tu gravou, né, GB? Aham Então vou radiar Ai, eu vou radiar o carro Tira no P1 Ah, vai tomar no cu, dois Ah, velho Ah, meu Deus Mas cara com os caras abravam a pau, viado Ah Ah Ah, lá, lá, lá É eles? Vai te bala, vai te bala Ah, porra, mano Tá o dedo quebra, tô bem Ah Tá morrendo, Jiri Tá morrendo, Jiri Ih, já tá Eu tô indo até quase que eu tenho lá Ah, cara Caralho Tá blindando, tá blindando Tá blindando como um doente O carro tá, viado O carro tá blindando, mano Puxa, cadê os caras? O carro dos caras é muito rápido, velho O carro dos caras é muito rápido, velho Não, não, não Só Eu vou rajar Não, não Acabou Bora Vai, vai, vai Vai de boa Ah, perdemos agora Perdemos, Jiri Perdemos Não, não Perdemos, não Eles não viu, não, viado Certo Que eles não viu Não viu O cara deve estar gravando Você tá fudido Mas que eles não viu, não, viado E tem até quase quebrando, viado Caralho Que vacilo É isso que não pode Olha o carro do cara O carro do cara é o maior pelão, doido Que não pode o quê? Ei, verdade É P2, hein, mesmo Eu deu papo Raja não Ó, tá rajando pra trás Matou, matou, rapaz Matou, matou Para de bugar, para de bugar, para de bugar Fala nada, fala nada, fala nada, fala nada Só chama o bombeiro e vamos prender eles Ah, é o YouTube Tá aqui, ele aqui, ó Gente, gosta É o YouTube Tropa do Cordão Cordão trem bala Tropa do Cordão Cordão trem bala Fudido 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 Tropa do Cordão